Obrigado, 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 meu Deus! Nosso target, nosso alvo, é chegar naquele pico hoje. Obrigado, agradecer pela vida sempre. Oi galera, desafie-se sempre! Não sei se dá pra vocês terem noção do quão íngreme é isso aqui. Olha lá, a paisagem. Vamos lá. 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 Cheguei no cúmio. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri